Olha isso, que bagunça! Tô aqui escutando um mantra e eu queria falar alguma coisinha pra vocês sobre a organização da nossa casa. Então vamos lá! Gratidão por vocês estarem aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Suzana. Eu sou dona aqui do canal Rosa Chicletes. Eu liberei um vídeo e eu recebi um chamado muito grande que todo dia eu ia liberar um vídeo sobre uma reflexão. Deus tocou bem o meu coração e eu acredito que tem alguém que esteja precisando ouvir algumas coisas, né? E eu também, quando eu falo, é tudo sobre mim. Então às vezes eu quero colocar alguma coisa pra fora, eu não consigo. Então eu achei que o canal seria um bom templo de reflexão. Gente, eu tava limpando a minha casa, organizando aqui. Eu fiz um propósito comigo de manter sempre minha casa organizada, porque é muito fácil a gente bagunçar, mas é difícil, né? E se a gente tem uma casa bagunçada, a nossa vida também fica bagunçada. Então, todos os propósitos que eu for fazendo e as bênçãos que eu for conseguindo, eu quero compartilhar com vocês. E quem não tem nenhuma crença, acredita em energia, eu acredito que você esteja vendo esse vídeo por conta da nossa energia. Eu lembrei do livro que me fez despertar espiritualmente há sete anos atrás, que se chama um vídeo... um vídeo não, um livro. Não sei o que eu falei. Eu lembrei desse livro. E foi ele que me deu aquele gatilho, sabe? Pra começar a pesquisar, pra começar a estudar. Que é um livro que se chama A Mágica da Arrumação, da Mary Kondo. Eu vou colocar a capa aqui pra vocês verem. Esse livro, ele me ajudou a desapegar, entenderam? Eu queria muito organizar a minha casa, porque nunca tinha espaço pra nada. Eu sempre morei em apartamento pequeno. E sempre tava uma bagunça, uma bagunça. E sempre a minha vida foi uma bagunça. Quando a gente tem paz na nossa casa, a gente consegue ficar em paz, porque a nossa casa tem que ser um templo pra gente. E hoje eu acredito muito em energia. Então, tudo que tá na tua casa, tudo é energia, sabe? É muito lindo depois que você vai descobrindo, desenvolvendo. Às vezes a gente deixa... Ah, daí eu comecei a ler esse livro. Se vocês puderem, tiverem oportunidade de comprar. Por favor, comprem o livro. É muito bom. Donas de casa, todo mundo. E o livro começa com uma organização do guarda-roupa da gente. Porque a gente tem muita roupa que a gente não usa. A gente pratica muito consumismo, né? Com roupas que a gente não... Gasta o dinheiro. Aí você tem que trabalhar mais pra pagar suas contas. Você nunca tem dinheiro sobrando. Sabe? É uma bola de neve. Então, eu fui fazer o exercício que o livro pedia. Que depois eu posso ir arrumar meu guarda-roupa, porque ele está uma bagunça. Que eu vou tirar algumas coisas. E eu posso mostrar pra vocês como é que se faz. Mas o livro pede, mais ou menos assim, que você pegue na roupa e veja e sinta a emoção que aquela roupa te traz. E isso vai se dar depois em todos os objetos da sua casa. Então, por exemplo, você pega a roupa, essa roupa, na mão. E você faz uma pergunta pra ela. Você conversa com ela mesmo e fala... Esse top aqui me faz feliz? Sim, me faz. Então, ele vai ficar no meu guarda-roupa. Porque tem tanta coisa que a gente compra e a gente fica apegado. Que não faz a gente feliz. E não tem sentido de estar junto com a gente, né? Então, eu comecei a fazer. E eu lembro que eu tinha uns tênis. Que eu era professora, então eu gostava muito de tênis. Porque eu andava sempre de uniforme. E o que eu mudava sempre era tênis, sabe? E eu tinha uns tênis que eu pagava caro, gente. Pagava, tipo, 600 reais nos tênis. Porque eu comprava, tipo, um por ano. Mas, como eu fiquei 14 anos sendo professora, eu tinha muitos tênis, né? Um, dois por ano. Aí, eu não doava. Eu não me desfazia do tênis. Porque o tênis era caro. Mas, às vezes, ele machucava o meu pé. E aquele tênis não me fazia feliz. Porque eu usava aquele tênis e machucava o meu pé. Mas eu me sentia na obrigação de usar o tênis. Porque ele era caro. 600 reais no tênis, né? E quando eu entendi isso através do livro, eu falei, gente, eu vou fazer. Daí, eu comecei a pegar os tênis e roupas. E eu falava, mas eu nunca usei. Daí, tinha três montinhos. Um montinho dos que me fazem feliz. Um montinho da dúvida, que eu não sabia ainda. E um montinho do que não me faz feliz, que era, que eu ia doar pra alguém. Enfim. Fiz, pratiquei, tinha umas dúvidas, né? E consegui começar o desapego na minha casa. E ter na minha casa somente coisas que me são úteis. Que me fazem feliz, sabe? Então, meu despertar começou ali. Através disso, eu fiz em todos os outros cômodos. Eu ainda tenho que fazer de novo. Em todos os outros cômodos da minha casa. Pra tudo, tudo. Qualquer utensílio, tudo, gente. E depois, no fim do livro, ou em algum lugar do livro, eu não sei. Também, pede-se pra fazer isso com pessoas. Essa pessoa me faz feliz. Porque quantas pessoas que a gente tem no nosso círculo que... Ai, a gente fica pesado, né? Ai, meu Deus, vou falar com aquela pessoa. Quantas vezes você que tá me assistindo já foi num lugar só pra ser legal. Você nem queria estar lá. Quando as pessoas são suas amigas, elas vão entender que naquele dia você não quis estar lá. E tá tudo bem. Então, eu vim dar a dica desse livro. Eu vim dizer que quando eu organizei a minha casa, eu comecei a entender sobre a energia de tudo. Dos objetos, das pessoas, de tudo. O que me fazia feliz. Porque aí eu chegava e eu só me sentia feliz na minha casa. Porque eu só tinha coisas que eu gostava. Então, eu comecei a ser mais feliz por causa disso. Então, parece uma coisinha boba. Mas a sua casa, vocês estarem aqui comigo, é muito sagrada. Então, vocês... Eu abrir a minha casa pra vocês é muito sagrado pra mim. Porque é o lugar mais especial que eu tenho pra oferecer pra vocês. Eu sou a pessoa mais especial pra eu me oferecer pra vocês. Vocês também. Mas vocês entrarem na casa de alguém é sinal de muito respeito, muito gratidão. Então, hoje eu vim indicar esse livro pra vocês. Quem puder, leia e faça os exercícios. Venha me contar depois que eu vou adorar saber. Tá? Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Eu tô tentando liberar vídeo todos os dias. Sempre eu quero ter uma reflexão com vocês. Alguma coisa assim. Alguma dica de como eu aprendi e estou aprendendo a ser mais feliz. Como eu transmuto a energia. Muitas coisas assim que eu aprendi nessa minha caminhada. Estou aprendendo. E quero troquinhas de informações, de ajuda. Tá bom, meus amores? É esse o vídeo. Ah, dá um like, deixe seu comentário, participe. Se tiver só uma pessoa aqui pra assistir, eu vou ficar muito feliz. Mas se você acha que alguém precisa assim de uma dica de organização, né? Você não tem como falar, manda esse vídeo pra tal pessoa. E vai me seguir no Instagram que a gente vai ter conteúdo muito legal. Conteúdo reflexivo pra minha evolução e pra sua evolução também. Tá? Somos todos seres de luz. E estamos aqui nessa vida, num corpo material pra evolução. Tchau. Até amanhã.